Saudações Netwebáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube e tenho aqui então um grande giveaway. Só que este giveaway é um bocadinho diferente. Tem um objetivo, que o objetivo será então aumentar a minha fanbase, a minha base de subscritores, de fãs, de conteúdos, de viewers, para ter assim também mais alguma visualização no meu canal. E tentar recompensá-los por isso. Portanto, 5 mil V-Bucks para o jogo Fortnite, quando este canal bater a marca dos 5 mil subscritores. Isto será então atribuído quando ele tiver 5 mil e uns poucos subscritores, porque se tiver 5 mil e depois voltar para trás... Não tem lógica, não é? Mas pronto. Quando chegámos ali à marca dos 5 mil, eu surtei então os 5 mil V-Bucks. Isto é claramente um passatempo para vocês partilharem-nos com os vossos amigos, com os fãs de Fortnite, para ir partilhando. Isto vídeo vai ficar ativo e este passatempo ficará ativo até atingirmos esta marca do Shinkapa. Isto é essencialmente, e é mesmo para isso, aumentar a minha base de visualizações de subscritores no canal. Então, basicamente, é mesmo só para isso. Mas também ganha, não é? Podia não oferecer nada e estar aqui é iludido. Mas pronto. Vocês sabem que é o Facebook que muita gente já recebeu presentes meus através do jogo Fortnite. Agora, eu quero que vocês aí nos comentários, leiam bem aí na descrição o que é para fazer, mas basicamente vocês têm que meter a plataforma, o vosso ID, de que plataforma são? PC, Xbox, Nintendo Switch, Telemóvel, etc. E depois eu verei como é que vos hei de oferecer os V-Bucks. Nem que seja vocês emprestarem a uma conta e eu inserir os V-Bucks e voltar a fechar a conta e vocês ativarem novamente os dois fatores de segurança. Podem confiar em mim, porque não ia fazer isto para ficar sem canal, não é? Ou ter má fama e muita gente já recebeu itens meus virtuais da loja. Portanto, é tudo verídico e é mesmo só para isso, aumentar a minha fanbase. Porque estou praticamente há dois anos nos 3K. E sinceramente, 3 não é o número que eu gosto. Portanto, 4, 5, 6 e irei fazer mais sorteios deste tipo, se este resultar. A única coisa que tens de fazer é subscrever-se o canal se ainda não for subscrito. É grátis. É das poucas coisas grátis que tu vais fazer durante toda a tua vida, neste caso, subscrever-te. E depois tens o sininho, ativas o sininho. Quando eu tiver novo conteúdo no canal, irás ser notificado. Lives, etc. Comentares os vídeos, não é? Não é só veres. Podes comentar. Podes força. Gostei. Partilhar os mesmos. Deixar o gosto, se quiseres. Isso no logaritmo do YouTube permite que chegue às tendências. Essas chamas, só que, isto é, isto é, isto não vai chegar, isto não é nada do género, não é? É bem só para aumentar a minha base. Portanto, 5 mil bbugs quando este canal chegar aos 5 mil subscritores. Ok? Vai ficar ativo. Basta comentares aí neste vídeo a tua ideia, etc. Portanto, partilha, subscreve, etc. Ajuda-me. Basicamente, ajuda-me. Porque, mesmo que os vídeos sejam chatos, sejam berrecidos, fantásticos, hilariantes, wins, derrotas, etc. Não tenha o conteúdo que tu gostes. É pá. Se toda a gente subscrevesse um canal ao outro, 5 menos gostes, só pá, ajudinha. Não pariria nada por isso. E já, mais uma vez, é grátis. Portanto, temos este passatempo ativo até que o canal parta essa marca. Talvez lá para o capítulo 2, temporada 7, temporada 8. Pode ser que isto vá avante. Eu sou o Neto, espero que tinhas atendido e mostrado aí essa pequeninha vontade de me ajudar. E, sinceramente, é mesmo para isso. Mesmo, 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 mesmo para isso. Obrigado e boa sorte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho